Ó sagrada face, cercada pela coroa de espinhos penetrante, ó face sangrando, tão ferida, revoltada e desprezada, a cor pálida da morte vem sobre ti, o brilho da vida decai, no entanto, anjos te adoram e tremem enquanto olham, eu vejo tua força e vigor, todos desvanecendo na contenda, e morte com vigor cruel, te privando da vida, ó agonia e morte, o amor aos pecadores livre, Jesus, toda graça suprindo, ó vire a face de mim, nesta tua amarga paixão, bom pastor, pense em mim, com tua mais doce compaixão, indigna que eu seja, sob a tua cruz, para sempre eu descansaria, em teu querido amor, confiando e com tua presença abençoada, São Bernardo de Claraval, poesia, ó sagrada face. Música 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 Legenda Adriana Zanotto